Olha aí pessoal, aqui há cerca de 4 quilômetros depois do Abunão, é bem acidentado aqui o local. Rapaz, ele arrancou o poste pessoal, olha aí, olha o poste. É por isso que o DENIT se limita em autorizar a implantação de postes muito próximo da rodovia. Esse motorista sofreu uma aquaplanagem, saiu da rodovia e acertou o poste. Olha isso aqui, olha isso aí, tá vendo? Isso aqui é poste de fibra, fibra, o cabo da fibra aí, é fibra. Olha aí, olha, infelizmente uma pessoa perdeu a vida aqui nesse acidente. Isso aí é o local onde o poste acertou o carro. Tem as luvas aqui do pessoal do Rabecão, da perícia, né? Rapaz, que cacetada, hein bicho? Cê tá doido. Olha aí, olha, placa do carro aí, olha. Aí, olha, é um Voyage, um Voyage preto. Um dos ocupantes infelizmente acabou perdendo a vida aí. Esse veículo estava indo no sentido Porto Velho, Rio Branco. É por isso que o DENIT, ele se limita, pessoal, em autorizar postes muito próximo da rodovia, né? Caso ocorra um acidente como esse aqui, olha o que aconteceu. O rapaz, ele tava no banco traseiro, ó, tá vendo? Teve uma porrada grande aqui na parte do motorista, mas ele escapou com vida, ó. Infelizmente, o colega tava no banco traseiro, foi onde pegou toda a porrada do poste aí, ó. Olha onde é que tava o poste, ó. Na beira da rodovia, pessoal, ó. Ó, a rodovia tá ali, ó, menos de 3 metros, o poste tava aqui, o carro acabou acertando ele, ó. Arrancou o poste e acabou levando a óbito o ocupante do veículo. Ele saiu da pista aqui com a aquaplanagem, ó, saiu da pista aqui, ó, saiu cavando, ó, acertou o poste bem aqui e acabou caindo lá, ó.